No decorrer do seu mandato, senador Petecão, o senhor tem investido muito no esporte, tem destinado emendas para construir quadros de grama sintética em quase todos os municípios. Agora, recentemente, o Senado votou a lei que regulamenta o esporte no Brasil. O senhor é considerado como o senador do esporte. Por que o senhor investe tanto no esporte e que beneficia tantos jovens do nosso estado do Acre? O projeto é da senadora Leila, né? A Leila, eu diria para você que é uma pérola desse país. Foi uma grande atleta da nossa seleção brasileira e hoje faz um belo mandato como senadora, representando o Distrito Federal. Nós também fizemos uma parceria, eu me envolvi muito nesse projeto, porque eu sou daqueles, professor Coelho, que eu não fico só na conversa. Eu sou daqueles que tenham me empenhado o máximo para que nós possamos chegar com áreas de esporte, lazer para a nossa juventude. Eu entendo que hoje existe uma carência muito grande, principalmente nos municípios isolados. Eu lembro que quando nós fizemos a quadra de grama sintética lá no município do Jordão, um jovem, um garoto, chegou para mim, acho que ele deveria ter uns sete anos. Ele estava numa ansiedade, né? O prefeito demorou para que a gente pudesse abrir o portão. Ele se abraçou comigo chorando e disse, olha, Patecão, ô, seu Patecão, por favor, aba logo essa quadra aí que eu quero jogar. Então, é muito legal, é muito gratificante aqui na periferia de Rio Branco. Todos, praticamente todos os bairros, nós chegamos com espaços de lazer, chegamos com quadra de grama sintética e ginásio. Um dos maiores ginásios do estado do Acre está lá em Acei Brasil. Inauguramos agora com o prefeito Gerri, começamos lá atrás e agora nós conseguimos concluir a obra. E é para mim, quando eu chego lá em Acei Brasil, o que eu vejo é que eles fizeram aquelas escolinhas de futebol, né? Aquela criançada que era para estar lá no meio da rua fazendo coisa errada, estão lá dentro de uma quadra de esporte praticando esporte. E não vou parar por isso, não. Eu já conversei com o Gilson, lá do Quinari, no dia que o Gilson for, se Deus quiser, ele vai ser prefeito do Quinari, nós vamos fazer o maior ginásio do nosso estado. Eu vi agora uma partida final lá de futebol, lá no ginásio de Senador Guilmar, lá no Quinari, ficou gente lá de fora, o pessoal gosta de esporte. Nós estamos fazendo quadra de grama sintética, é um ginásio coberto lá na Bonal, agora nós estamos indo para a zona rural. E se Deus quiser, vamos fazer também lá no 58, lá na Vila Pia. Então, eu sinto prazer, né, de estar ajudando, fazendo parceria com os prefeitos através do nosso mandato e levando esporte e lazer para a nossa juventude. Perfeito.